Então é Natal E qual é o seu verdadeiro sentido? Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro duro a noite Mas a alegria Ela veio pela manhã Eu creio Eu creio O choro duro a noite Mas a alegria Ela veio pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio E ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto da vide E o produto da oliveira Mita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto da vide E o produto da oliveira Mita Todavia eu me alegrarei 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 Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ela dará luz a um filho E lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo Dos seus pecados Me alegrarei E eu me alegrarei Amém 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 Amém